Eu tava configurando aqui o Red Dead Redemption 2. Tá na nossa configuração otimizada? É. Então, coloquei aqui na configuração em God, a gente testa todos em Full HD. E pra começar aqui a resolução da tela do notebook. Então vamos lá, depois eu faço pro Quad HD, colocar pra gravar de novo. Já tá gravando. Eu vou dar agora o benchmark. Esse jogo não tem o Frames Generation. Então aqui a gente vai ver mais desempenho bruto da placa mesmo, né? Então, eu gosto dele. Ficar de olho também. Sem Full HD vai ter algum impacto no desportador. Temperatura a gente viu já no Cyberpunk que tava bem alta, né? Ó, o clock aqui chega na 2.5.240. Acho que vai ser o máximo. Então aqui talvez se for mexer em Overclock já dá pra ter esse valor em mente de 5.240. Ok. Talvez ele suba pra 5.5, hein? Talvez. Talvez? Eita. O Vap tá sabendo de alguma coisa que eu não tô, hein? Pelo que eu vi ali, ele é pra subir até 250 MHz. E 5.840 mais 250 MHz. Vap, para exemplos de comparação. As 4060 ficam na casa ali. A mais forte, 118 FPS. Pera aí, deixa eu considerar. Deixa eu ver se tá com o Turbo. A mais forte, 118 FPS. O Strix, que eu acho que é o concorrente dele ali de linha, né? Concorrente irmãozinho. 110. Então aqui eu acho que no mínimo 110 ele tem que pegar. Eu acho que ele vai pegar mais. É, pelo Cyberpunk aqui, tem esperança de pegar um pouco mais que isso. A primeira cena já tá na fase 110, ela costuma pesar um pouquinho. Mas o que importa, de fato, é a última lá. É o que mais representa a gameplay exata, né? Isso aí. É também bastante alto com o clock. Temperatura baixou em relação ao Cyberpunk, só que o clock subiu, né? Então, o clock ele tá mais constante agora, né? Lá ele ainda tava dando umas pequenas variadas com a temperatura mais alta. Apesar que lá ele tava trabalhando mais perto, mais em 70 watts do que aqui, que tá mais em 66, um pouquinho menos. Mas até que tá bom. Vamos ver quando chegar na parte da gameplay mesmo ali, né? Na parte da... O final, o que mais importa. Olha ele começando a esquentar. É, já botei 95. Então eu acho que vai ser o padrão. Então, aqui não. Então, ele tá começando a aumentar. O clock tá mais baixo. Um ponto desse barulho é que ele é meio diferente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Tirar o Qt rapidinho. Ele é um barulho... Diferente? É. Eu acho que é o barulho mais diferente. Eu já escutei nos últimos tempos. Tá bom. Isso me deixou um pouco curioso. Diferente como? O que eu imagino é o seguinte. O... Só que não tô rizante quanto o Helios. Então, o do Zacer, eles são meio uns barulhos meio grossos. Tipo, são... Ah, então. Incomodam. Ó, com o fone aqui, fala que o que mais me lembra é um aspirador de pó longe. Não aquele aspirador de pó na orelha, que incomoda bastante. Tá. Tá mais parecido com isso. Então, em alguns parece uma ventoinha, de fato, tipo, uma hélice de drone e coisas... Dá um pouquinho de... Tirar aqui. Ok. E mutar o jogo também. Tá dando pra ouvir? Acho que tá, né? Dá pra ouvir, mas... É que eu não sei, Vap. É que pra mim parece igual os outros da... É, então... Não sei. Aqui ele parece um pouco diferente. Não é exatamente igual os Helios. Acho que é o primeiro Asus também. Pelo menos o primeiro Tough Hog tricks, assim. Os Zephyrus lá de 2021 era bastante barulhento, mas era um pouquinho diferente. É, então... E aqui, Vap, a gente tava mais estagnado ali nos 5 GHz, Megahertz. E aqui deu uma bela caidinha. Agora já tá no 4.6. Não que seja ruim. Ainda acho muito bom. Mas agora a temperatura baixou também. Consumo, a gente saiu do Acasio 70 watts, né? Caiu pra, assim, 60. Muita e pouco. Ainda tá um clock bem alto. Então, eu acho que essa é a forma real dele. Eu acho que é esse o comportamento que ele vai ficar. No comecinho ele fez um pouquinho igual o Itel, né? Jogou um pouquinho ali mais algo em cima. Um clockzinho um pouco mais. Temperatura também deu uma subida. Mas depois de um tempinho ele já vai estagnar nisso aí. O que tá bom. 4.6 já acho bem legal. Ficou 4.8 ali em alguns picos. Mas essa temperatura tá boa, né? Boa não. Pô, 86 eu não acho a temperatura perfeita. Mas eu acho que já tá, tipo, não dá pra considerar que ele tá quente. Tá legal. Então, se ele se mantiver assim na maior parte dos jogos, é o que vai ficar pro review. Onde eu vou testar outros jogos além desses de benchmark, né? Se você jogando fica mais tempo, pressando CPU e GPU durante o gameplay. E aí você consegue ter uma noção melhor de como que é o comportamento dele em períodos mais longos. Porque o benchmark Cyberpunk é curtinho. Então, às vezes ele dá o turbo, acaba o benchmark, aí começa um outro. Ele dá o turbo de novo e aí ele fica mais quente. Assim tá legal. O clock ainda tá alto. Não tá no seu máximo, mas tá no clock bem acima da média. Um consumo bom e uma temperatura também boa. Ok. Ele já é 113. 113, Vap. Ah, que a gente não é mais o líder, né? Não. Não é o líder. 113, deixa eu colocar ali pra você ter exemplo de comparação. Mas, já adiantando, ele ficou pareado com o Legion Slim 5i. Com a 4060. Tá, que é um bom... É uma 4060 bem forte. Já subiu, ó. Já subi. O FF16, 113. Na média, tem acima de 4 e abaixo de 5 concorrentes. Junto com o Legion Slim. Acima do Rogue Strict G3, né? A diferença... Acima. De fato, o Helios ainda levou mais. Então, aqui mesmo em Full HD, eu acho que o limite é de fato... 4060. Aí, não se quere muito. Desde o 3700. Esperando o 3700H do próprio Legion. 92980. E o próprio 93980HX. Tá tudo no mesmo caminho ali. Sem nenhuma diferença tão grande assim. Agora, vamos pra Quad HD. Lembrando que aqui eu já tô com o driver padrão dos testes, né? Então, a gente não tá com... Mais recentes que geraram um pouquinho de performance. Vai dead. Ok. Bom, bom. Eita, nós. Voltamos. Eu troquei agora pra Quad HD. E... Colocar pra gravar e a gente vai rodar junto. Fechou. Bom. Isso. Bom. A temperatura aqui tá bem de boa, viu? Bem seco. Agora a gente trouxe. A mesma coisa. Ela começa mais quente. E aí, depois diminui quando o consumo do processador abaixa. O bloco também abaixa um pouquinho. A AMD tá aprendendo um pouquinho com a Intel, né? É, dando esses turbos no começo. E também começa assim. Sempre os turbos no começo. Depois de um tempo, vai dar aquela baixadinha. Mas aqui, ele não baixa tanto, né? Com a Intel também é um pouco... É, extravagante demais, acho que é a palavra. É, na grande maioria das marcas. Começa lá nos 90, 100 watts. Aí, depois ele vai lá pros 60, 50, e fica nisso. Aqui você tem a diferença. Consumo bem menor, né? O máximo que ele vai chegar a consumir aqui vai ser na classe 70 e pouco, 80. Quantos concorrentes da Intel vão passar de 100, às vezes 150 watts em turbos curtos. A temperatura é parecida, né? Aqui também esquenta bastante. Só que a ASUS configurou pra manter o clock bem alto. Tá legal. E com esse clock alto, a gente pega 80 FPS. 80 FPS. Se eu não me engano... Olha, vai ficar... É... Legal, né? Vai ficar numa casa boa. Vai ficar acima do Strix. Deixa eu até subir o resultado aqui. 80 FPS. Ele vai ficar acima do Strix, mas irá ficar... Abaixo de outros. Ó, dá um F5 aí, só que eu acho que eu não tinha entrado ainda. É, eu vou primeiro filtrar aqui. 80. Ah, já entrou até aqui. 80. Pô, 2 FPS atrás do mais forte, que foi o Nave Star e o Avest Storm Goal. 1 FPS atrás de Legion e a VL65. De novo na frente do Rogo Strix, que pegou aqui também. Mas de resumo, olhando, ele tá bem... Tá bem posicionado, né? Sim. Bom, então ele tá pelo menos na média. Em alguns casos, parece que tá entregando um pouquinho mais, como aconteceu no Cyberpunk, né? Então... De teste comparativo. Da mesma forma, gravando o mesmo driver, tudo isso. Tá? Que bem semelhante. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar, que nós temos o nosso site de promoções. O bentipromos.com. Onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou? Fechou?